Alguns youtubers bastante famosos, Bolsonaro fez acordo com o Capiroto, fez acordo com não sei quem, com o Papa, com não sei quem, com não sei quem, e fez um veto fake, porque ele poderia vetar depois de 4 de outubro, assim não valeria para o ano que vem, e desceram a bordura em mim. Inclusive o youtuber de São Paulo, era cabeludo, agora está careca, não vou citar o nome dele, que eu tenho grande apreço por ele ainda, mas me esculhambaram, individualmente muita gente esculhambou, eu pergunto a vocês que me esculhambaram, a esse youtuber de São Paulo, foi derrubado algum veto? Foi colocado em votação os vetos da lei eleitoral? Não. Fazem um pré-julgamento da gente? Covarde, covarde, tentando ganhar espaço na mídia, o Bolsonaro já é igual um outro qualquer, bem, igual outro qualquer, muito amplo, tem muitos deputados e muitos senadores, são boas pessoas, ou todo mundo e ninguém empresta. E daí começa a esculhambar, de toda a forma possível, eu confesso que eu tenho couro duro, então um cara normal, eu acho, desistiria, desistiria. É gente, eu não queria estar na pele do Nando Moura nesses últimos dias. Ele praticamente foi chamado de idiota, de ignorante pelo Olavo de Carvalho, e agora foi chamado de covarde pelo próprio presidente da república, o Bolsonaro, que ele ajudou a eleger. O Bolsonaro fez uma das suas lives, e nessa live ele comenta sobre o youtuber que era cabeludo e agora é careca, e ele fala que tem sido muito crítico com ele, que está errado, que está equivocado, e que tem que ter sido críticas covardes contra o governo Bolsonaro. Que o Bolsonaro é mais um agora, que está agindo como qualquer outro. De fato, o Nando Moura tem feito críticas ao governo Bolsonaro nos últimos tempos, tem feito críticas às posturas de políticos do PSL, tem atacado, de fato, tem atacado a postura também do governo Bolsonaro em relação ao caso do Flávio Bolsonaro, a investigação dele e do caso Queiroz. Ele tem feito essas críticas realmente, mas, por outro lado, o que você tem visto é toda a ala bolsonarista, e a ala vista, inclusive, tentando blindar o presidente, tentando proteger o presidente, apesar de qualquer coisa. O próprio Olavo de Carvalho veio aqui pedir para que formasse uma militância bolsonarista. Então, o que tem de fazer agora não é ficar cobrando o Bolsonaro para que ele faça isso, mais aquilo, mais aquilo outro. Não, você tem que se organizar para apoiá-lo, meu Deus do céu. Não é o que ele pode fazer por você, é o que você pode fazer por ele. A coisa mais urgente no Brasil é uma militância bolsonarista organizada. Note bem, eu não disse militância conservadora, nem militância liberal, nem coisa assim. Eu falei militância bolsonarista. A política não é uma luta de ideias, não é uma luta entre ideias, é uma luta entre pessoas e grupos. Não era uma militância conservadora, não era uma militância pró-democracia, não era uma militância pró-religião ou pró-família, mas era uma militância bolsonarista, para proteger o Bolsonaro. E o que você viu foi que todos os bolsonaristas, ou quase todos os bolsonaristas, instituando um ou outro ali, incluindo o Nando Moura, o que você viu foi uma manobra dos bolsonaristas para isso, nesse sentido, nessa direção, para proteger o Bolsonaro. Mas o Nando, talvez por uma questão de orgulho próprio, resolveu se manter na postura anterior dele, que é de defender certas pautas, como a Lava Toga, a CP da Lava Toga, que ele foi para a rua, para cima do carro de som, para falar sobre isso, e agora ele está se sentindo traído, porque todos os bolsonaristas da turminha dele se voltaram contra ele agora e estão atacando. Estão atacando o Nando no YouTube, no Twitter, em outras redes sociais. Estão chamando o Nando de isentão. Fala sério, gente. Você vê como eles são delirantes, de fato. São tão delirantes que estão dizendo que eu estou defendendo o Nando agora. Eu não estou defendendo o Nando. O que eu disse aqui, e repito, é que, ao contrário de outros bolsonaristas, de outros lavistas, o Nando está sendo coerente. Se isso é bom ou ruim, são outros 500. Eu acho que ele está sendo coerente numa postura equivocada, que é radical, fundamentalista e extremista. Ele está sendo coerente com aquilo que ele já era antes, que é uma pessoa que é extremista. O que você tem visto é justamente o contrário entre os bolsonaristas. É tentar se habituar, é tentar entrar no jogo político tradicional de sempre. Esse extremismo do Nando, que tem sido criticado agora por outros bolsonaristas lavistas, é porque ele é incapaz de compreender como funciona o jogo político. Se alguém esperava que o Bolsonaro fosse ser diferente, essa pessoa é ingênua. Essa pessoa não sabe como funciona a política. Essa pessoa não compreende como se dá o jogo político numa democracia. O que ele esperava do Bolsonaro era impraticável. E nós sabíamos disso. As promessas dele de campanha não poderiam ser realizadas. Se alguém esperava um candidato disruptivo, que viesse mudar tudo, que viesse mudar todo o jogo político, estava equivocado. Era ingênuo, uma pessoa que não entende de política. Então é aí onde o Nando se situa. Nesse campo das pessoas que não entendem de política, e não entendem que a política democrática é um jogo de concessões, é um jogo de diálogo. Ninguém governa sozinho. O presidente não tem poderes absolutos. Ele não pode mudar tudo. Se ele quiser governar e não cair no meio do caminho, que é uma possibilidade ainda, a gente vai analisar isso daqui a pouco, se ele quiser governar sem cair, sem ser derrubado, ele precisa fazer concessões. Concessões que vão contra a ideologia que ele prega. Concessões que vão contra as bases bolsonaristas. Concessões que vão contra qualquer princípio que ele defendia antes. Isso é comum. Você já acompanhou política anteriormente? Você já viu outros candidatos, outros presidentes, outros políticos? Vocês sabem disso. A pessoa vai na campanha eleitoral e promete mundos e fundos. Quando se elege, o jogo é diferente. Muitos candidatos, quando são eleitos, não cumprem nada do que prometeram. Porque o jogo político é diferente. A realidade é diferente. Se tivesse uma lição que pudesse ensinar para a humanidade, uma única lição é que a realidade quase nunca é igual ao que a gente imagina. Geralmente é pior. Quase nunca é melhor e quase nunca é igual. A gente imagina uma coisa e quando a gente vai olhar na realidade é muito pior. Então quem esperava que o Bolsonaro fosse ser um político extraordinário, que ia mudar tudo, que ia revolucionar o Brasil, que ia levar o Brasil para o rumo dos conservadorismos mais toscos que a gente pode imaginar, essa pessoa é ingênua. E é o caso do Nando Moura. Ele vive num mundo político, um mundo ideológico que não existe na prática. Que não é aplicável. O Bolsonaro não pode cumprir aquilo que lhe prometeu. Simplesmente porque ele não tem poder para isso. E é assim que, felizmente, funcionam as democracias. As democracias funcionam com pesos e contrapesos, funciona com diálogo, funciona com concessões. A base bolsonarista precisa, é inevitável, que ela dialogue com os outros partidos, com a oposição também, porque senão as coisas não avançam. E o que você tem percebido no PSL foi que muita gente se aproximou do PSL, do partido do Bolsonaro, por causa do Bolsonaro, para colar nesse impulso que ele teve, para colar nesse gás que ele teve durante a campanha eleitoral e se eleger. E não necessariamente compra as pautas ideológicas do Bolsonaro e do Lauro de Carvalho. Tem muita gente no PSL que é meramente oportunista, que só aproveitou a situação. E que uma vez agora eleito, pode, de fato, defender aquilo que eles acreditam, sem precisar adotar uma agenda ideológica fechada do bolsonarismo. Um exemplo disso é o Carlos Moisés, que é o governador de Santa Catarina, que ele é do PSL e, por outro lado, ele tem feito um estilo de liderança, um estilo de política que é totalmente oposta do Bolsonaro, dialogando com a oposição, dialogando com a esquerda, dialogando com movimentos sociais. Ou seja, embora o PSL seja um zoológico, você tem ali uma fauna inacreditável de pessoas que vocês não sabem de onde surgiram. De onde surgiu essa pessoa e quem foi que votou nesse sujeito? É difícil acreditar, mas tem pessoas ali no meio, obviamente, tem pessoas no meio ali, tem o mínimo de sensatez, e que não vai seguir qualquer agenda ideológica maluca do Olavo de Carvalho. Ou do Bolsonaro também. Isso é a política. Isso é a verdadeira política, que não está apenas no mundo ideológico, mas está na realidade mesmo, de concessões, de diálogo, de fracassos, de acertos, de frustrações. A política é isso. É justamente isso. E sabe o que é mais engraçado? Que o Nando Moura foi um dos canais indicados pelo Bolsonaro como fonte confiável de informação logo após a eleição. O que o Bolsonaro queria que você fizesse, você é eleitor dele, é que você não visse jornais, que você não visse a televisão, não lesse as revistas, não se informasse através da imprensa. Você buscasse informações confiáveis através do YouTube, através do Facebook, através do WhatsApp. E um dos recomendados por ele foi o Nando Moura. Só que agora, como a metáfora que o Bolsonaro tanto gosta, o casamento acabou. O casamento entre Bolsonaro e Nando Moura se desfez litijosamente. Embora o Bolsonaro diga ali que ainda respeita o Nando Moura, é importante observar a linguagem corporal dele, a cara de desprezo quando ele fala isso. Que ainda respeita o Nando Moura, o casamento acabou. O casamento acabou, então agora o Nando Moura se tornou um dos alvos dos bolsonaristas, dos olavistas, como eu disse. Chamado de isentão. Logo passa a ser comunista, gente. Logo joga o Nando Moura para os comunistas também. Só lembrando também que antes de se aliar ao Bolsonaro, antes de se tornar o porta-voz do Bolsonaro, o Nando havia criticado também o Bolsonaro, dizendo que não tinha nenhum tipo de realização enquanto parlamentar, que tinha uma trajetória parlamentar tosca e ineficaz e sem nenhum tipo de representação. Ele não acreditava em Salvador da Pátria. E depois ele entra e embarca no bonde do Bolsonaro como se fosse, assim, a única salvação para o Brasil, sendo que agora ele já se frustrou. E o engraçado foi que ontem também o MBL fez um vídeo, o Renan Santos fez um vídeo falando sobre o Nando Moura, se o Nando Moura vai entrar para o MBL. Já jogou também o Nando para o escanteio. Diz que por ele não há diálogo entre o MBL e o Nando Moura, que ele não concorda com o modo como o Nando se comporta, que o único do MBL que tem diálogo com o Nando é o Mamãe Falei, é o Arthur Duval. O próprio Nando já mandou pessoas para atacar o Renan Santos e a família dele, então que por ele não há esse tipo de vínculo entre o MBL e o Nando. Então a única solução para o Nando vai ser se tornar comunista mesmo, porque, sinceramente, ninguém quer o Nando. Comunista mesmo não quer ele também, mas tudo bem. E não é apenas o Nando que está desmoronando, não. O Bolsonaro tem desmoronado há muito tempo, logo depois que ele assumiu, já começou a desmoronar também. Popularidade despencando. Política externa desastrosa. A imagem do Brasil fora está totalmente desgastada. E o Bolsonaro adotou uma política de se relacionar com os políticos mais extremos do planeta. Então criar vínculos com o Urbano, criar vínculos com o Salvini, criar vínculos principalmente com o Trump. E o Trump agora, nesse momento, está ali numa situação muito complicada. Como vocês sabem, a Câmara dos Estados Unidos iniciou o processo de impeachment do Trump, que a princípio parecia que não iria muito longe, porque depende do apoio dos republicanos para isso, para poder avançar. Pode ser que passe na Câmara, porque na Câmara tem maioria absoluta de democratas, mas quando for para o Senado, a maioria do Senado é de republicanos. Eles precisam de dois terços de votos para passar o impeachment no Senado. Então isso é muito improvável que aconteça. Por outro lado, e agora é importante a gente pensar nisso, e foi o que eu escrevi no artigo da Carta Capital dessa semana. Se vocês não leram, vou deixar aqui no comentário fixado para vocês acompanharem. Por outro lado, a situação do Trump pode degringolar completamente, e se o Trump cair, isso vai afetar muito, muito a relação do Bolsonaro com os Estados Unidos, porque possivelmente isso vai levar também a uma vitória dos democratas na próxima eleição, e entrando democratas no governo norte-americano, isso vai isolar o Brasil cada vez mais no cenário mundial. Então o que aconteceu foi o seguinte, iniciou o processo de impeachment relacionado a um diálogo que o Trump teve com o presidente da Ucrânia, Zelensky. Nessa conversa de telefone, o Trump teria pedido para o Zelensky investigar o Joe Biden. O Joe Biden foi vice-presidente do Obama e é o principal concorrente do Trump nas próximas eleições para a presidência. Então o que o Trump queria é que esse presidente da Ucrânia investigasse o Joe Biden, porque o filho de Joe Biden fez parte da diretoria de uma empresa de gás na Ucrânia, investigasse o Joe Biden para ver se tivesse algum escândalo de corrupção envolvendo o Joe Biden. Então você tem um presidente usando uma potência estrangeira para influenciar as eleições nos Estados Unidos. Isso já é um escândalo por si próprio, isso é traição, gente. Isso é traição. É usar uma potência estrangeira para manipular a política do próprio país dele. E daí ele foi lá, o Trump foi lá e revelou as conversas, né? Mostrou a conversa para provar que não tinha nada de errado. E tinha coisa errada. Isso que é o problema. Ele revelou a conversa e tinha coisa errada no meio. E agora ontem, o Trump, que é um kamikaze, o Trump é assim, é uma política estilo Bolsonaro, né? O Bolsonaro copia o Trump. Foi na televisão, foi na CNN e pediu para a Ucrânia fazer isso, de fato, repetiu o pedido para o Zelensky e pediu para a China investigar o Joe Biden. Então ele vai a público, na televisão, cometer o mesmo crime pelo qual ele está sofrendo um processo de impeachment agora. E ontem mesmo, o oficial do governo dos Estados Unidos, que representava os Estados Unidos na Ucrânia, revelou também documentos que comprovam essa negociação ali entre os Estados Unidos e a Ucrânia para investigar o Joe Biden. Uma coisa que está feia para o Trump. Vai piorar muito. Eu acho que, dependendo como se desenrolar isso aí, pode, de fato, levar ao impeachment do Trump. E isso vai afetar tremendamente, de maneira negativa, o governo bolsonarista também. Como eu disse, vai isolar cada vez mais o governo bolsonarista, que já está isolado, porque outros países já estão começando a se afastar da extrema direita, o que é um sinal positivo no mundo. Partidos extremistas que estão perdendo espaço, e isso pode, de fato, isolar cada vez mais o governo bolsonarista, se não houver uma mudança de curso no meio do caminho. Porque nunca é tarde para tentar corrigir os erros e as bizarriças do passado. E que a trajetória do Trump sirva de exemplo. Já que o Bolsonaro copia tanto o Trump, veja o que está acontecendo com o Trump agora. Ele foi lá, achou que ele poderia fazer o que ele bem entendesse, achou que poderia violar as regras, violar a lei, e agora está sofrendo um processo de impeachment. O que é raríssimo nos Estados Unidos. Não é como o Brasil, não. No Brasil você teve aqui 30 e poucos anos de regime democrático, dois processos de impeachment. Nos Estados Unidos, em quase três séculos, houve pouquíssimos processos de impeachment, e nenhum presidente foi impeachmado até agora. Talvez o Trump seja o primeiro. Então, voltando para o caso do Bolsonaro, a crítica que o Nando tem feito ao Bolsonaro é justamente porque o Bolsonaro tem se adequado, ou tentado se adequar, à verdadeira política, de fato, que é a única política que existe. Se o Bolsonaro não fizer isso, ele vai cair. E, por outro lado, o que você tem visto é uma blindagem do Bolsonaro, e o Bolsonaro blindando também o filho dele. Você tem visto agora o Bolsonaro usando a máquina pública a favor dele, né? Obviamente. É o que a gente imaginava que ele faria. E outra coisa que a gente vê também que é a prática habitual deles é descartar as pessoas quando não são mais úteis. Então, eles usaram o Nando Moura, eles usaram o Nando Moura. Usaram o Nando Moura para se eleger, o público do Nando Moura, o eleitorado possível que havia ali, usaram o Nando Moura e agora que o Nando Moura começou a criticar o Bolsonaro, joga para a fogueira. Como fizeram com outras pessoas anteriormente e vão fazer com outras pessoas no futuro também. Quanto mais tempo passar, menos pessoas vão se alinhar ao bolsonarismo puro. É a prática deles. Eles têm feito isso sistematicamente. Queimaram outras pessoas antes e agora é do Nando Moura que está na reta. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história aí do Bolsonaro criticando o Nando na live dele. O que vocês pensam sobre isso? E também sobre a queda do Trump, se ocorrer um eventual impeachment do Trump, como isso vai afetar a posição do Brasil no mundo agora. Porque o Bolsonaro e o Brasil postaram todas as fichas no Trump e a cabeça dele agora está a prêmio também. O que vocês pensam sobre isso aí? Deixem aqui no comentário, deixem o joinha, assinem o canal, ajudem o Apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. Tchau.